Hoje eu sei que você é bem mais do que pensei E me dá é render uma homenagem Vamos lá, dê a mão, assine a renovação Com amor, com afeto e com coragem Nós somos seus fãs, queremos ser Silvio Santos É só assinar, é só renovar Por favor, dê a renovação Não tire de nós esse nosso ganha-mão Nós te imploramos pra abrir o seu coração É só assinar a renovação Por favor, dê a renovação Não tire de nós esse nosso ganha-mão Nós te imploramos pra abrir o seu coração É só assinar a renovação Autoriza a renovação Autoriza a renovação Se ganha-mão Se ganha-mão Se ganha-mão É só assinar a renovação É só assinar a renovação